Falemos de doação. A arte de doar é tão complexa como a de receber. Uma e outra devem ser resultado de sentimentos fraternos, destituídos de recompensa. Doação é uma conquista moral que expressa desprendimento e amor. No primeiro caso, demonstra ausência de apego às coisas transitórias e valorização da outra pessoa, que vai envolvida não apenas pelo que lhe se doa, mas também pelas vibrações de ternura e afetividade. Seja um doador. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba. Um canal de televisão aberto, digital e gratuito. E estamos, além do canal aberto, digital e gratuito, que é o canal 48.1, em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a nossa programação pode ser vista a qualquer hora do dia ou da noite, ou qualquer dia da semana, acessando-se o endereço TVSOL48. Basta digitar TVSOL48 no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e assistirá a nossa programação de esportes, de informações, de entrevistas, de tudo que Indaiatuba e região oferecem de interessante e de coisa que serve para a comunidade. E nos apresentamos, especialmente a bancada do Paco Sol, todos os dias da semana, de segundas a domingos, ou de domingos a segundas, no canal 8 da operadora Claro, operadora de canal a cabo, evidentemente, que é um canal cabo. A cabo é pago e está presente em quase todo Indaiatuba. E temos a satisfação de receber hoje aqui um fraterno, um profissional da engenharia aqui de Indaiatuba, que tem uma atividade comunitária interessante, uma vez que participa do BNI, o Business Network International, que é o BNI, participa do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, participa do Conselho do Indaiatuba Clube, da Associação dos Engenheiros, e também de uma sociedade de fraternos que muito tem feito por nossa cidade, que é o engenheiro Kleber de São José. Ô, Kleber, seja bem-vindo à bancada do Paco Sol. Muito obrigado, José Carlos, uma honra estar aqui com vocês, muito lisonjeado, é um prazer. Muito obrigado. Você tem o nome de... você é santo até no nome? Até no nome, não tem dúvida. Kleber de São José. Isso é de origem italiana ou é de origem mais portuguesa? Você sabe disso? Não, eu sei que meu pai veio de Minas Gerais e já é... Meu pai é mineiro. E aí o pai dele também era mineiro e já era de São José. Que região eles eram? A parte de Ouro Preto, ali, Carmo da Mata. Carmo da Mata? Carmo da Mata. A cidade é Carmo da Mata. Porque tem Carmo do Rio Claro e Carmo da Mata. É, meu avô era ferroviário, aí morava na estação lá do ferroviário. E por que você sabe que a família veio pra cá? Ah, veio pra buscar uma qualidade melhor de vida, né? Na Indaiatuba já tinha... Oportunidades pra família. É, já tinha uma possibilidade, já havia uma possibilidade de crescimento, né? Na Indaiatuba sempre foi... E você já é natural daqui de Indaiatuba? Eu sou natural de Indaiatuba, no Hospital Augusto Erivena Camargo. E frequentou as escolas aqui da cidade? É. Que escolas você frequentou? Olha, comecei, eu morava na Vila Castelo Branco, tinha uma escolinha ali dos 4 aos 6 anos, naquela escolinha da Castelo Branco, que hoje a gente nem é mais hoje. Na Pracinha. Da Vila Castelo Branco. Exato. Depois eu fiz um ano de pré no Randolfo, lá no centro. E aí do primeiro ao oitavo ano eu fiz no Helena, Helena de Campos Camargo. No Helena de Campos Camargo, lá do fórum. Lá do fórum, perfeito. E aí você, jovem, você gostava do quê? Você queria ser cantor ou jogador de futebol? Eu queria ser jogador de futebol. E chegou a jogar? Cheguei a brincar, mas... Era bom de bola? Não, não. Perda de pau? Não, era zagueirão, lateral... Zagueirão. Zagueirava, só dava chutão. Até cheguei a jogar no Primavera, né? De treinar lá, mas não tinha futuro, né? Não nasci para isso, não. Não era o caso. Não era. Por que que, você fala, eu estive muito tempo, até chegar até a própria empresa, na área de agrimensura, né? Isso. Como é que você enveredou por esse caminho? Eu sempre fui uma criança que trabalhou, e trabalhei bastante quando criança. É? Dos 10, 11, 12, sempre trabalhei, assim, ajudante em mecânica, tapeçaria... Já queria ganhar o seu dinheiro aí? Eu queria ganhar, sempre quis. Estava meio período, outro meio período, sempre gostei de trabalhar. Trabalhou até na oficina mecânica? Cheguei a trabalhar na oficina mecânica do Paulo, ali na Kennedy, esquina Quadermar de Barros. Trabalhei um período lá. Trabalhei em tapeçaria, vendia sorvete, várias coisas. E trabalhei a primeira... E seu pai fazia o que aqui? Meu pai é metalúrgico, aposentado hoje. Trabalhei na Ilma, uns 40 anos na Ilma. Perfeito. E aí, depois, eu fui trabalhar com operador de xerox no Tony Valente. Meu primeiro registro na carteira tinha 15 anos de idade. O Tony Valente, que veio aqui de Itú, uma filha de Itú. Tinha 14 anos, na verdade, 14 anos. Meu primeiro registro de carteira, operador de xerox do Tony Valente. Naquele tempo, 14 anos, já ia para a labuta, né? É, ia. E aí, você foi se afeiçoando com o negócio da agrimensura e funcionou do quê? É, eu tenho um tio que é topógrafo, né? Ah, é? Trabalhou no SAI muitos anos, o Mário Jorge, não sei se você conhece. Ah, Mário Jorge. É. E aí, eu trabalhava com ele de ajudante também. Ah, de ajudante. Ficar segurando a estaca. Isso, isso, isso. E eu gostei muito da... Da atividade. Da atividade, me interessou muito. Eu gostava de matemática, eu gostava... Sempre fui bem em matemática. Então, acabou juntando. Daí, na época que eu ia terminar a oitava série, eu até lembro, procurei uma professora lá do Helena, que era a Tereza Mistalden, que era professora de matemática. Daí, eu falei, viu, tem um curso de topografia, né? Para técnico, segundo grau. Aí, ela me ajudou a procurar e encontramos em Jundiaí. Aí, eu fui estudar em Jundiaí. Foi naquele colégio técnico... De Jundiaí, colégio técnico Vasco Antônio Benquiaruti. Esse colégio técnico é um colégio antigo e respeitado, né? Muito antigo. Antigo. Aqui ainda atua, teve outros profissionais de lá. Se formou lá, né? Sim, sim. E aí, você fez o curso regular de... Era integral, três anos. Três anos de agrimensura. Três anos de agrimensura. É, de 93 a 95. E você teve o título de engenheiro agrimensurador. E aí, então, naquele momento, era técnico ainda. Era técnico só, é. Aí, eu saí de lá, eu fui fazer engenharia na PUC. Campinas. Sim. E civil. Era sanitária, na verdade. Era a parte mais sanitária. Parte da engenharia sanitária. É. Aí, fiz dois anos e tranquei, porque eu trabalhava, viajava muito. Eu trabalhava em São Paulo e eu atendia o Brasil inteiro. Então, eu viajava muito, viajava muito. Então, eu tranquei e aí, abandonei. Aí, uns dez anos atrás, mais ou menos, eu resolvi retomar. Só que daí, eu fui fazer em Pirassununga, engenharia de agrimensura. Ah, você fez a engenharia de agrimensura. Por isso que você tem o título hoje de engenheiro. Você não é mais técnico. Você é engenheiro e agrimensura. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E, em função disso, você participa, inclusive, do nosso Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Isso. Hoje, eu faço parte da Associação dos Engenheiros de Indaiatuba. Sou diretor lá. E também faço parte da CAF, que é o Conselho de Associação de Fiscalização do CREA. Então, eu participo nas duas entidades. As duas entidades ligadas ao CREA. Ao CREA, né? Isso. E aí, com o tempo, você disse que trabalhou também numa multinacional? É, assim, a minha carreira foi fora a maior parte do tempo, né? Eu trabalhei 18 anos em São Paulo. Nesse momento, eu trabalhava numa empresa que ela distribuía equipamentos para topografia no Brasil inteiro. Então, eu tinha cliente em todos os estados, viajava. Ah, você visitava muito em função de representar uma firma que tinha equipamentos. Isso. Topografia. Eu trabalhei por 18 anos nesse segmento. O que você vendia? Teodolito? Teodolito, estação total, trena, baliza, GPS, daí depois. Depois do GPS. Aí começou os drones. No nosso tempo era o Teodolito. É, o Teodolito. Mas o Teodolito eu vendi muito o Teodolito. Eu vendi bastante o Teodolito. E aí, depois... E esse Teodolito é aquele Teodolito Zeiss? Tem o Zeiss, o Wild, o Kern, o Pentax. São de tecnologia meio acurada, são de tecnologia suíça, alemã. Esse era o suíço. E depois o japonês entrou com o Pentax. O Pentax. É, como eu tenho mais um japonês, a Nikon, que eu trabalhei muito na Nikon. Aí veio o japonês aí depois. Perfeito. Daí, todo esse know-how aí que eu tive com distribuição, eu fui, acabei de trabalhar no fabricante de equipamento de topografia nos Estados Unidos. Eu era gerente da América Latina. Então, eu fazia os países da América Latina e meu chefe ficava nos Estados Unidos. Ah, você era o gerente dessa empresa para a América Latina? Isso. Mas você chegou trabalhando nos Estados Unidos? Não, eu ia quase uma vez por mês, quase dois meses, eu ia para uma reunião. Eu não cheguei a ter... Você era o representante aqui para a América Latina? Eu era representante aqui. Eu fazia os países aqui, Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai. Eu era agente de canal, né? De conta. Que bacana. Fiquei por cinco anos nessa empresa, né? E aí, em paralelo, eu já estava com o meu negócio, começando com o negócio próprio aqui em Dayatuba, na parte de serviços e topografia. Você começou já a fazer algum servicinho aí? É, eu comecei pequeno. Tinha um pessoal comigo, me ajudando, foi crescendo. Aí, chegou num ponto que aí eu precisava, ou ficava... Você tinha que resolver o que você queria da vida. Ou você continuava prestando serviço para boas empresas, como você prestou, ou você teria o próprio negócio. Perfeito, exatamente. E aí você acabou optando para... É, porque, assim, na verdade, assim, o trabalho era muito bom. Eu viajava muito, né? Era gostoso. Só que, por outro lado, a família sente, né? É, a família sente. Um dia você está no lugar, um dia você está no outro, preocupação, avião que atrasa, aí teve temporal e teve, não sei o quê, né? E eu com criança pequena, eu tenho três filhos, todos são pequenos. E, na época, um tinha acabado de nascer e o outro tinha dois anos, o outro quatro anos. Então, eu perdi evento de escola, perdi a... Então, assim, aí foi indo, fiquei cinco anos. Mas aí chegou num ponto que estava difícil de continuar e foi a melhor opção ficar em Dayatuba mesmo. Perfeito. Aí você acabou criando uma empresa que tem o nome de Esquadro. Esquadro Topografia. E quem que bolou esse nome? Foi você mesmo? Foi eu. Foi eu. E o tal do Esquadro tem a ver com o quê? O Esquadro, ele está relacionado. Então, uma que é uma ferramenta de trabalho da engenharia. Claro. Usamos o Esquadro para fazer. E outra que ela tem a ligação com a nossa fraternidade também. Com a nossa sociedade de fraternos. Isso. Temos em Dayatuba que você participa, que você foi já o presidente, inclusive. Perfeito, exatamente. Daí eu unia as duas coisas e parti, fiz um logo bonito que tem um Esquadro e um globo que representa que eu posso medir o Brasil inteiro. Perfeito. E aí, foi isso daí. E a Esquadro já tem quanto de estrada? Em 2024, vai completar 10 anos. Vai completar 10 anos da empresa. 10 anos. E você tem uma equipe boa lá, né? Você tem quantos colaboradores hoje, Cleber? Acho que 20. 20 colaboradores? 20. Olha. E você tem serviço na região inteira, então? Ah, a gente faz bastante Dayatuba, Salto, Itu, Campinas. Às vezes faz até mais longe. Já cheguei a fazer no Rio de Janeiro. Cheguei a fazer ali na região perto do Presidente Prudente. Acontece de fazer mais fora. Mas 90% é aqui. 90% são seus clientes aqui. Tudo que você tem. As boas construtoras, inclusive... As principais hoje, graças a Deus, eu atendo. As principais construtoras da cidade usam o seu serviço. Exato. Hoje tem um pessoal que vai fidelizando, então a gente tem um serviço recorrente. Foi bem atendido, foi com a condição de contrato normal, condição boa, né? Participei de algumas obras da cidade também. Eu trabalhei ali na duplicação da Stanislau do Amaral. Eu que fiz o projeto, a topografia. Ah, essa que fez o traçado ali, né? É. A Rodoviária Nova também fiz a topografia. E o Velódromo também. Essa Stanislau do Amaral foi uma ginástica ali, né? Foi um caos. Ali foi difícil. Tudo meio espremido para fazer caber uma avenida no lugar que não cabia, né? É, ali foi apertado, mas melhorou bem, melhorou bom. Resolveu o problema, o trânsito ficou bom, né? E o outro mais desafiador foi lá do Velódromo. Porque o Velódromo, ele tem um projeto e ele tem que ser conferido pela Confederação de Ciclismo lá. E tem que bater no centímetro a medida. A medida é rigorosa. Então ali foi muito trabalho e já haviam passado outras equipes que não conseguiram terminar o trabalho. Eu fui a terceira equipe e aí consegui ir até o final e acabar aquele trabalho. E aquele foi um trabalho bacana. Que legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais com o Kleber, falar um pouco mais da Esquadra, falar das suas atividades comunitárias também, que ele tanto preza e participa em toda a ideia tudo. Até já com o Kleber de São José, engenheiro agremensou. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais! A Bota Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. A Bota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no Centro. Engenheiro Kleber, você já declinou aqui que, em função da sua empresa, da esquadra, você participou de boas obras na cidade, continua fazendo e tudo mais, mas você se dedica bastante à questão comunitária. Você participa de uma sociedade de fraternos aí na cidade e você também participa da nossa representação do Conselho de Engenharia do CREA e também é conselheiro do Indaiatuba Clube, é isso? Isso, também sou conselheiro do Indaiatuba Clube. Bastante coisa, né? Bastante coisa, né? É. E também está no BNI. Isso. Explique para o pessoal o que é esse BNI. O BNI é um grupo de empresários, de network, é uma franquia, na verdade. Foi criada nos Estados Unidos e tem no mundo inteiro. Então, é uma forma de você conectar empresas de segmentos distintos, em cada equipe não pode repetir o segmento, e a gente se ajuda mutuamente, sem troca de comissão, por exemplo. Sempre só com a parte de compromisso. De troca de informações. É, de conhecimento, à medida que a gente participa das reuniões, a gente vai conhecendo. À medida que eu faço uma visita numa empresa parceira do BNI, ele me explica como ele faz, aí eu vou saber vender o produto dele para outra pessoa. Você vai numa indústria que fabrica qualquer outra coisa e, naturalmente, coloca à disposição o seu serviço de agrimensura. Isso. E vice-versa. É, o mais importante é assim, porque a indicação é uma coisa. A pessoa pergunta para você, ah, fulano, ela faz. Isso aí não funciona. A referência qualificada não é assim, você pega e liga para a pessoa, ou você já explica o que ela faz, você faz uma coisa mais qualificada. Porque você já visitou o seu parceiro. Exato. Você já teve a reunião com ele, então ele explicou, ele fez um painel. Isso. Exato. Nossa equipe hoje tem 49 empresas. Então, é como se eu tivesse 49 vendedores. E você se reúne ontem? Hoje a gente usa o espaço esplanada, na cima da prefeitura. Ah, o espaço esplanada. Tem uma churrascaria embaixo, em cima, em bifé. Ah, em cima da antiga churrascaria. Isso, às quarta-feiras. Um espaço bacana ali. Bacana. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira, seis e meia da manhã. Explique para nós o que é essa sigla, BNI. BNI é justamente Business Network International, que seria uma forma internacional, network internacional. Um network de negócios internacional. Isso, exatamente. Negócio, business, negócio. Exatamente. Isso aí. E você está animado? Você já está há algum tempo? Já estou há cinco anos. Hoje, atualmente, estou como presidente da equipe. Acabei de assumir, agora faz um mês, mais ou menos, que eu assumi por um mandato de um ano. Sim. Então, vou estar à frente da equipe lá. Mas é interessante, eu gosto. Quantos grupos de BNI nos termos de atuação? De atuação, hoje tem três. Tem três já? Tem três. Abriu mais um. Tem o BNI One, tem o Barbera. Barbera. Isso, e o Referência, que é o nosso. O Referência, que é o de vocês. O de vocês, acho que é o mais antigo? É o mais antigo. É o mais antigo. É o mais antigo, né? Que é uma coisa importante para a cidade, né? É. E você, dentro da Sociedade Fraternus, você já foi presidente também. Isso. E vi que você apoia, inclusive, muitas entidades beneficentes, assistenciais da cidade, que tem muito com a nossa abertura do programa, a gente fala em doação, né? E tem até um slogan que o pessoal usa muito, é de você se desapegar das coisas materiais. Quer dizer, você doar um pouco do que você tem. Às vezes você tem uma série de coisas em casa que você nunca usa e outros podiam usar e fica lá, né? É. É. Eu sou assim, não só por esse viés, mas assim, eu acho que quem não sabe dividir, não sabe multiplicar. Não sabe multiplicar. Então, quando você... Faz da nossa matemática. Quando você divide, você multiplica. Aprende a multiplicar também. Então, você tem que repartir. Ou a multiplicação até vem por consequência. Exatamente. Então, você joga para o universo, o universo devolve para você. Então, você tem que ajudar. Quando você puder, eu faço questão sempre que estou, onde eu consigo, né? Porque também tenho minha limitação, mas dentro dela eu faço bastante, procuro fazer bastante coisa. Então, é aquela história. Desacumule. Porque você fica acumulando uma série de coisas que, às vezes, você nunca usa e tem tanta gente que precisa ir do lado. Exatamente. Exatamente. E tem mesmo. Então, você tem participado muito disso, né? É. Como exemplo, agora, eu faço bastante anúncio da empresa em outdoors, na cidade. Recentemente, agora, eu acabei de fazer ali da BID. Da BID. É. Associação Beneficiante Irmã Dulce. É. É. É uma entidade antiga da cidade, é uma entidade... Então, é uma forma que eu estou fazendo propaganda da minha empresa e estou ajudando a instituição. Então, fazer eu poderia fazer em outro lugar, só que daí é particular e eu não estou ajudando a pessoa. Não estou ajudando a entidade. Terceiro, de uma entidade, né? É. Você diz até que participou do CAMP aqui, né? Do CAMP. Eu fiz o CAMP. Nós participamos esses dias, eu tive a oportunidade de construir lá o prédio do CAMP, em que o CAMP completou 50 anos. Então, as nossas entidades aqui estão completando já 50 anos. A PAI, outras entidades, os clubes da cidade, tem mais de 60 e tantos anos, no caso, os clubes, o Indaiatuba Clube, que você participa, que você é conselheiro também, né? Isso. São entidades que se firmaram e que são hoje um patrimônio de Indaiatuba, né? Exatamente, é. Você pega a PAI, que hoje é Somos do Bem, é o patrimônio da cidade, o CAMP, o nome de Júlio, Indaiatuba, enfim. Exatamente. Tem o Educandário, tem... Educandário Deus é a Natureza, que é uma entidade super valiosa, uma entidade que promove as pessoas, que dá um treinamento para as pessoas começarem a se trilhar caminhos bons na vida, caminho do trabalho, caminho de ser útil, caminho de ganhar a própria vida sem malandragem, não é? Exatamente. Isso é uma coisa interessante. Muito bom. E dentre elas também tem outras pequenas, né? Que começam a aparecer, que tem a bolha de sabão, tem a formiguinhas do amor. É. São grupos muito importantes para a comunidade. Nós temos aí, acho que mais de 30, 40 ou 50 entidades. Nós temos entidades na cidade, Cléber, para você ter uma ideia, que cuidam, inclusive, de refugiados. Sim. Não só refugiados políticos, que gente que veio refugiada política por algum problema político do Oriente Médio, etc., mas refugiados, por exemplo, de terremoto, como no Haiti, que vieram trabalhar na construção civil aqui. Tem bastante. Gente honesta, gente simples, que veio aqui para agarrar o que precisar. Lá no BNIA tem empresas lá que empregam algumas pessoas desse... Emprega gente. Nós mesmo, na nossa construtora, empregamos refugiados do Haiti. Ah, bacana. Gente do Haiti que veio para cá procurando ganhar vida, procurando oportunidade, né? É. Porque além das dificuldades que o país enfrenta, enfrentar terremoto é uma coisa terrível. Não é fácil, não. Nós, graças a Deus, não temos do que reclamar, né? Não temos do que reclamar. Tanto no país quanto na nossa cidade. Aliás, a nossa entidade, que você também representa, prega o entendimento, prega a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E a gente fica assistindo a essas dissensões no mundo que ainda tem essas guerras. Estamos com duas guerras instaladas ainda. Exatamente. É uma coisa difícil de entender. A gente que participa de entidades tão bacanas como você participa e ajuda, a gente tem dificuldade até de entender o que pode um desentendimento tão grande, né? A ponto de um querer a vida do outro. São interesses pessoais acima do comum, né? É uma coisa fantástica, né? Da comunidade, tá? Pessoas... Não tem muita explicação, né? Não, não. É poder, né? É poder de algumas pessoas que querem mais. Alguém já disse que a vaidade, o poder e o dinheiro são um trio que contribui para a miséria humana. É, com certeza. É o trio responsável pela miséria humana, né? É, com certeza. É uma coisa muito complicada, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, um pouquinho para encerrar o programa. Vamos falar um pouquinho da Esquadro. Quem são os seus clientes e quem pode ser os seus clientes da Esquadro? Tá. Bom, eu tenho dois segmentos de atuas, três, na verdade. Um deles é para a obra de construção civil. A obra de construção civil. É, então esse aí, quem são meus clientes? São os arquitetos, os engenheiros e os próprios donos das casas que vão ser construídas. Mas aí não são... Ele me contrata uma vez. O cliente, a gente diz quando é recorrente, né? Sim. Ele vai consumir uma vez e se for construir uma casa, não vai vir tão cedo. E às vezes o profissional que vai pedir o serviço. Então o arquiteto não. O arquiteto sempre precisa estar referenciando o que ele está fazendo para as pessoas. São os profissionais de construção, engenheiros e arquitetos. Esse é um segmento que eu tenho. Aí eu faço o levantamento topográfico dos terrenos para conferir medida, para conferir nivelamento. Porque uma coisa é o terreno que você tem na escritura, outra coisa é no local. Exato. Você não vai demolir um pedacinho do terreno vizinho por causa de 10 centímetros. Você adapta o seu projeto para fazer de acordo com o que você tem. Aí entra o seu serviço que você vai dizer exatamente quanto tem, qual é a declividade, como é que dá para fazer um bom projeto. Para não chegar de última hora e ter a surpresa. Então se você sabe antes... Você vai implantar aquela casa que não cabe no terreno. Exato. Isso acontece. Isso acontece muito. Esse é um segmento. Aí eu faço isso, depois eu faço a implantação, que é a alocação dos pontos das estacas. Sim. E a alocação dos eixos no gabarito. Os eixos do gabarito é onde vai ficar tal parede, tal certinho, para ver se coube direitinho no terreno. A alocação da fundação, porque toda a estrutura de uma casa, de um edifício, seja lá o que for, de uma indústria, ela tem que estar... Ela tem uma carga. Ela tem um peso, vamos dizer. Esse peso tem que ser transmitido para a terra. Ele é transmitido através da fundação. A fundação tem que se assentar onde? Num solo que seja confiável. Por isso que a gente faz a chamada sondagem. A gente vai lá, fura o terreno para ver onde ele tem um terreno mais firme para assentar a fundação. E você tem essa obrigação, você tem a disposição de colocar exatamente no ponto certo. O ponto certo vai furar, exatamente. E o que mais que você faz? Esse é um segmento que eu tenho no escritório. Depois eu tenho outro que é de georreferenciamento e retificação, que é para propriedades rurais, ou até mesmo urbana quando é retificação. Então, a parte documental. Então, tem CCIR, tem a parte de CAR, o georreferenciamento que é do INCRA. Então, a gente faz toda essa parte de regularização fundiária. Só para entender, esse negócio que ele falou aí de CAR, de zona rural, são escrituras antigas, que não tem muita... Olha, esse aqui saia aqui com uma cerca de arame farpado, ia 300 metros para lá, 500 para cá, virava esquerda e não tinha muita direção. Então, hoje ele coloca isso tecnicamente no papel, de acordo com o que existe no local. Coordenadas por satélite, né? Coordenadas por satélite. Então, isso é feito por satélite. É feito através de uma tecnologia moderna que a medida é perfeita e correta. Exatamente. Não tem o que contestar. Não tem sobreposição. Não tem sobreposição de uma área que entra em cima da outra e tal. Não tem nada disso. E o terceiro, eu já falava do terceiro, que eu faço projetos de loteamento, né? Então, eu faço projetos... Loteamentos. É, loteamentos. Bom, vamos dizer, a pessoa tem um sítio e já está na área urbana, já pode lotear e quer fatiar, quer fazer um empreendimento, ele faz o projeto de loteamento. Começa com a viabilidade, depois os projetos, diretrizes... É, a implantação dos lotes, demarcar as ruas, demarcar a colocação de rede de água, rede de esgoto, enfim, toda a infraestrutura de loteamento. Exatamente. E onde que as pessoas que precisam, as empresas que precisam, acham a esquadra? A esquadra está na Rua Argentina. Rua Argentina, aqui no Jardim América. No Jardim América, esquina com a Avenida Conceição. Esquina com a Avenida Conceição. Não comecinha na Conceição. Exatamente, perto da Avenida Visconde de Indeatuba. Certo. Está no Sobreloja. Na primeira quadra, perto da Visconde. Exatamente. Na Sobreloja, Rua Argentina, número... 322. 322. Logo na esquina com a Avenida Conceição. Isso. E nas mídias sociais, qual é o seu endereço, Kleber? O meu pessoal é Kleber de São José, tudo junto. Kleber de São José com K. É. E da empresa é Esquadro, Underline, Topografia. Eu vou pedir para a Júlia colocar no rodapé da sua entrevista, o Kleber, Underline, Topografia. Não, Esquadro, Underline, Topografia. Esquadro, Underline, Topografia. Isso. Esquadro, Underline, Topografia. Perfeito. Kleber, que legal conhecer um pouco da sua história, da história da sua família e da sua luta que a vida inteira foi em cima das ciências exatas e que trabalhou em oficina, que fez um pouco de tudo, trabalhou em boas empresas e que tem um negócio, uma empresa, enfim, que presta um bom serviço para a nossa comunidade. Eu deixo aquela câmera da TV só ali do meio, para você encerrar o programa, deixando uma mensagem final. Bom, a mensagem que eu quero deixar é pedir paz para as pessoas, aproveitar o que a gente tem aqui na cidade, no Brasil, porque vem muita coisa ruim. Então, vamos ter paz no coração que tudo vai dar certo. Esse foi o engenheiro agrimensor Kleber de São José, que começou a trabalhar muito cedo. Trabalhou em oficina mecânica, vendia sorvete, fazia o que dava para fazer, trabalhou em papelaria e aí, em função de até um parente que mexia com topografia, começou a ver como é que media, começou a segurar a estaca, etc. Depois manejar um todolito, que é o equipamento que mede, faz medidas de imóveis e acabou fazendo, virando um técnico em agrimensura. E na sequência, depois de trabalhar em outros lugares, até em multinacionais, fez a engenharia de agrimensura. E hoje ele tem o título de engenheiro agrimensor, faz parte, inclusive, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e que teve aventura e a coragem de implantar a sua própria empresa, que hoje já está consolidada na nossa praça de Indaiatuba, e que, como ele disse, presta um serviço de um bom nível, a um preço interessante, numa condição legal, e que tem o Kleber também a vontade e o protagonismo de participar de entidades, como o Indaiatuba Club, como a Sociedade de Fraternos, como a sua própria entidade, que é a sua representação de classe, que é o CREA, e que olha um pouco para aqueles que também mais precisam, aqueles que estão no andar de baixo, aqueles que estão atrás, aqueles que estão precisando um pouco do nosso estímulo, para que a paz reine, e para a paz reinar, todo mundo tem que ter um pouco de oportunidade, não podemos ter concentração, porque, como já citamos aqui, a vaidade, o dinheiro e o poder, são muito responsáveis pela miséria humana. É isso que o Kleber ajuda a combater, estendendo a mão para aqueles que mais precisam. Obrigado, Kleber, por sua presença aqui na bancada. Obrigado, Zé Carlos, um prazer. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.